A minha formação na infância e depois principalmente na adolescência foi muito conflituada pelo fato de que meus pais tinham visões de um mundo bem diferentes. Eu acho que eles amavam de verdade, porque para serem tão diferentes como eles eram, só muito amor segurando. A minha mãe era católica apostólica romana. Ela não ia muito à missa, não cumpria com todos os preceitos da igreja, por preguiça, por estar ocupada demais em casa, mas se declarava católica e queria seguir esse caminho. E tanto é que eu que era o filho mais velho, quando fui encaminhado para a minha educação, ela conseguiu que eu me matriculasse no colégio Antieta de Porto Alegre, que era um colégio de jesuítas. Os jesuítas são uma ordem católica muito específica, muito interessante até para falar, mas eu não vou me estender sobre isso, o fato é que eu fui educado por jesuítas, o que significava na época para católicos uma boa educação religiosa. Ao mesmo tempo, meu pai era ateu, materialista e simpatizante do Partido Comunista, tão simpatizante que ele que escolheu o nome do seu primogênito, eu, Luiz Carlos, que era uma homenagem aberta ao líder dele na época, que era o Prestes, naturalmente. Então, eu vivi essa contradição. Eu me lembro que no colégio era muito instigado pelos padres, assim, na religião católica, e me contavam, teve uma história que eu não sei de que santo foi, eu sei de que personagem, eu não me lembro bem, mas eu me lembro que ele passou 40 anos rezando e pedindo ao Senhor Deus que convertesse uma pessoa que ele amava, muito próxima da família, que ela convertesse a verdadeira fé. E eu acreditei tanto nessa história que eu passei anos rezando, sinceramente, para que Deus transformasse meu pai de comunista num católico irrepreensível. Não consegui, o que aconteceu foi exatamente o contrário. porque, embora eu tenha conhecido a filosofia nos bancos de escola lá do Colégio Anchieta, e a filosofia era principalmente o tomismo, era a filosofia de São Tomé de Aquino, na escolarística medieval, né, tínhamos um livro de lógica, que era a Lógica Menor de Jacques Maritain, um contemporâneo na época francês, sobre lógica, quer dizer, tudo era dentro de lógico e conforme a Igreja Católica, mas, quando eu me tornei adolescente e comecei a manifestar os primeiros atos de redondia e de submissão que iam me caracterizaram depois, mais tarde, meu pai logo me deu um livro, que era exatamente o Manifesto Comunista de Marx e Engels e que me levou a ler outras obras de Marx e Engels. A editora Vitória, que era a editora do Partido Comunista na época, tinha uma bela coleção de três volumes de obras selecionadas de Marx e Engels, que foi o presente que eu ganhei em seguida do meu pai, né, e que me marcou. Então, eu fiquei logo do lado do povo, fiquei também comunista à minha maneira, quer dizer, fui de um polo ao outro rapidamente. Da preocupação com a minha salvação individual indo para o céu depois de morrer e da minha mãe, que eu não tinha dúvidas que ia, mas do meu pai, sobre o qual eu tinha muitas dúvidas, eu passei logo a experimentar o diagnóstico marxista sobre a injustiça social, a exploração do homem pelo homem e o sofrimento da espécie humana sujeito ao poder do capital, ou seja, do dinheiro. A minha primeira manifestação popular nas ruas foi em agosto de 54, em Porto Alegre, por ocasião do suicídio do Getúlio. E me lembro que eu estava indo muito numa classe lá do colégio, quando o padre, diretor lá do colégio, entrou na sala, ali pelas 10 horas da manhã, coisa assim, e disse que as aulas estão canceladas, porque o Getúlio se matou, nas palavras textuais dele não lembro até hoje, porque o Getúlio se matou e não sabe o que pode acontecer agora, vocês vão sair daqui direto para as suas casas. E a menina, lá na plana saiu, parece que foram todos direto para as suas casas, porque eu convidei uns e outros para irem ver os acontecimentos no centro de Porto Alegre e ninguém dizia. Eu fui sozinho. Aí eu fui sozinho para o centro de Porto Alegre, vi todas as manifestações contra, atacar o consulado americano, jogar pedra em banco, tudo até as 4 horas da tarde, que foi quando o governador Ernesto Dornelis, que apoiava o Getúlio, estava fazendo vista grossa e deixando as manifestações rolarem à vontade, finalmente cedeu as pressões e chamou o Terceiro Exército, que é a parte do Exército Nacional no Rio Grande do Sul, que saiu às ruas com tanque e tudo e tal para reprimir as manifestações. Foi quando eu vi o Exército nas ruas. Tudo aí eu resolvi ir para casa, porque também as manifestações ilustraram. Mas continuei a ser um marxista independente, que simpatizava mais com o marxismo do que com a filosofia escolástica, religiosa, que eu já havia tido no colégio. No entanto, sempre havia um impasse no meu espírito, que é entre essa preocupação comigo mesmo, ou a preocupação com o indivíduo, com a sua alma, com o seu destino, e a preocupação com a sociedade, com o social, com os pobres, com os que morrem de fome, com as crianças doentes e tudo mais. Eu vi que havia uma duplicidade nos meus sentimentos em relação a isso. E que a condição humana ia além dessas injustiças sociais e era muito triste. E foi assim que eu acabei descobrindo o existencialismo. Não apenas porque era uma filosofia da moda, uma filosofia típica do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas também porque tinha esse sentido de me dizer o que é que você pensa que vai salvar a vida desses pobres, dessas crianças famintas? Você não vai salvar nem a sua vida se você bobear. E, na época, eu li dois livros que podem ser considerados o começo da minha história intelectual. O primeiro livro era um livro do espanhol Miguel de Unamuno, chamado Do Sentimento Trágico da Vida. Esse é um livro muito interessante, muito dramático, em que Unamuno diz que quer se queira, quer não se queira, o fato é que todo ser humano quer ser imortal. Nós queremos é ser imortais, não queremos morrer. Nós abominamos a morte e nós queremos continuar vivendo para sempre. E não vem com essa história que vai morrer, a alma vai para o céu, nem nada disso, porque... Ou que você se integra no todo cósmico ou qualquer coisa disso, porque você quer continuar sendo o que você é, com esse nome que você tem e esse que você conhece como ser você próprio. Você quer a imortalidade pessoal. Como isso é uma coisa impossível, absurda, não está determinado pelos fatos, não se conhece ninguém até hoje que tenha sido, que tenha ficado imortal, o certo é que você vai morrer um dia. Não tem jeito. E, portanto, o sentimento trágico da vida é inevitável para você. Isso me marcou profundamente e eu me senti um condenado a morte. E o outro livro foi o mito de Sísifo, de Humbert Camis, em que o Camis que era meio ligado aos existencialistas, na época ainda era amigo de Sartre, depois romperam por motivos políticos, mas era um livro que fala do absurdo da condição humana. Que essa história de estar aqui neste mundo, para morrer, sem saber para onde é que vai, o que é que vai acontecer, para que que serve tudo isso, que esse é a realidade, para qual Camis tem o qualificativo justo, que é absurdo, é um absurdo. O mito de Sísifo é a história do homem absurdo. O mito de Sísifo é um mito grego no qual o Sísifo faz uma sacanagem qualquer com os deuses e é condenado por esses deuses a empurrar uma pedra pesadíssima até o alto de uma montanha. Quando chega no alto da montanha, a pedra rola lá para baixo. Aí o Sísifo tem que descer, pegar a pedra e empurrar de novo para cima. Aí a pedra rola lá para baixo. Isso pelo resto da eternidade. Ou seja, no tempo que nós conhecemos, só que infinito, sem fim, para sempre. E essa é a imagem que Camis expõe neste livro como a imagem da condição humana. termina dizendo que é preciso, há uma pausa no esforço de Sísifo, que é quando ele desce a montanha, que é um momento que ele consegue descansar um pouco e respirar, que ele desce a montanha e vai até lá embaixo para pegar a pedra de novo. e que é preciso se considerar Sísifo Filhos. Esses livros tiveram um impacto muito grande em mim e me interessaram pelo existencialismo. e eu teria um conhecimento maior dessa filosofia quando eu terminei o segundo grau. E em vez de fazer vestibular para Medicina, Direito ou Engenharia, que eram as três hipóteses que os meus pais admitiam, eu não fiz para nenhuma das três, disse que faria mais tarde. E fiz um vestibular para Filosofia, onde eu fiz uma Filosofia, onde eu encontrei a figura do meu professor, Gert Bornheim, e onde eu descobri outros filósofos existencialistas, principalmente J. Paul Sartre, que foi minha grande influência, e Martin Heidegger, que eu escolhi para ser um dos quatro polos anos deste anticurso, porque isso aqui eu não estou dando um curso, estou contando minha vida, neste anticurso sobre os pensamentos que mais me influenciaram. E Sartre foi arrasador nesse sentido e Heidegger me intriga até hoje. E na sequência desses vídeos, dessas palestras, então, eu vou tentar explicar porquê.